E hoje um documento que apresentamos é relativamente à habitação. O drama da habitação vive-se na cidade de Lisboa há demasiado tempo. Nos últimos três anos, 56 mil pessoas saíram de Lisboa, sobretudo jovens, e a maioria foi viver para os municípios aqui à volta. Comprar ou arrendar uma casa em Lisboa é impossível para a maior parte das pessoas. Sabemos que a solução para este problema da habitação, que lembra um direito constitucional que falta cumprir, não é uma solução única. Já o dissemos aqui muitas vezes, garantir habitação digna, acessível e não dependente dos interesses do mercado passa por um conjunto alargado de soluções, desde regulação dos benefícios fiscais, controle do alojamento local e da hotelaria, promoção das cooperativas de habitação, combate à especulação imobiliária e, claro, garantia da habitação pública em larga escala com arrendamento acessível. O que hoje aqui trazemos é uma recomendação simples. Que na Carta Municipal de Habitação que está neste momento em construção, sejam incluídas condicionantes aos investimentos imobiliários privados na cidade. Defendemos que 25% dos fogos devem ser entregues à Câmara para serem geridos para arrendamento acessível. Defendemos que devem ser estabelecidos critérios para a existência de diferentes tipologias, até de acordo com as carências encontradas na respectiva freguesia. Todos os agentes da cidade devem participar nesta mobilização para uma habitação acessível. A Carta Municipal de Habitação, que estava a ser construída no mandato passado, já teria esta condicionante dos 25%, resultante do acordo do Executivo do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Cidadãos por Lisboa. Com esta recomendação que hoje aqui trazemos, e que já apresentámos também no Conselho Municipal de Habitação, queremos garantir que isto não fique de todo de fora da Carta Municipal de Habitação, que está a ser construída, e de todos os outros instrumentos de gestão territorial da cidade. Esta condicionante dos 25% não é apenas relevante para aumentar o número de casas em arrendamento acessível. É essencial para garantir diversidade social e etária em todas as zonas da cidade e em muitos dos seus prédios. Nós não queremos uma Lisboa gentrificada, com zonas exclusivas para quem possa pagar. Não serve a cidade e não serve ninguém.